Eu vou datar o LC, datar o LC Porque ele é indigestido Eu vou datar o LC, porque ele é indigestido Eu vou dar minha xéria, caipa, vendo o jogo do planeta Eu vou dar minha xereca, eu vou dar minha xereca Eu vou dar minha xereca, vendo o jogo do planeta Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou datar o L.C. Você tá na concorrência, porque ele é indigo Eu vou dar minha xereca, eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do planeta Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara